Bernarda Pi, secretária extraordinária da Reforma Tributária, se encontra amanhã, terça, com parlamentares que integram os grupos de trabalho da proposta. Detalhes com Marília Ribeiro. O grupo de trabalho que vai analisar a proposta de regulamentação da Reforma Tributária deve ouvir na próxima terça-feira o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernarda Pi. A ideia é que a Pi explique o projeto de lei complementar que regulamenta o imposto sobre bens e serviços, a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Durante debate na 25ª Marcha de Prefeitos, o secretário extraordinário afirmou que com a aprovação da Reforma Tributária, o Produto Interno Bruto do Brasil terá um aumento de até 20%. A Reforma Tributária tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira, não é um efeito que vem no curto prazo, ele demora. A gente vai ver esse efeito acontecendo ao longo dos próximos 10 a 15 anos, é um efeito longo, não é um efeito curto, mas é um efeito muito relevante. Nós estamos falando que daqui a 10 a 15 anos o PIB do Brasil vai poder estar 10 a 20% maior do que ele seria sem a Reforma Tributária. Em outro momento, o grupo deve se reunir com representantes das principais confederações dos setores econômicos, como da indústria e dos transportes. Ao todo, sete parlamentares serão membros do grupo, um deputado de cada um dos sete maiores partidos da casa e sem definição de presidente. São eles, Augusto Coutinho, Cláudio Cajado, Hildo Rocha, Joaquim Passarinho, Luiz Gastão, Mozes Rodrigues e Reginaldo Lopes. Em entrevista à Jovem Pan, o deputado, que faz parte do grupo que vai analisar o projeto que regulamenta o comitê gestor, que ainda será entregue pelo governo, afirmou que o projeto deve ser votado até o dia 8 de julho. É sim, é factível. O projeto é técnico, não é mais a parte política que foi a emenda constitucional, que houve uma grande disputa federativa com a sociedade, alguns setores da economia que caminharam pelo Congresso se achando prejudicado. Isso foi tudo resolvido na PEC, ela não é perfeita, mas é a melhor possível feita até agora. Então, é possível votar sim. O presidente Lira determinou dia 18 de julho, que é o prazo do início do recesso do Congresso Nacional. Eu, como talvez o mais longevo dos parlamentares da casa hoje, com oito mandatos, posso lhe dizer que esse é um projeto suprapartidário, é um projeto nacional, desenvolvimentista, é um projeto de Estado, de sociedade. É como se fosse um pacto da sociedade com os governos, de que maneira vai ser arrecadado daqui em diante, como vai ser a partilha para a União, Estados e Municípios. E o projeto chegou muito bem elaborado. Os ajustes serão poucos, não serão muitos ajustes a serem feitos. O grupo deve realizar quatro audiências públicas por semana e os parlamentares terão 60 dias para concluir os trabalhos. Bom, vamos ouvir um pouquinho das opiniões, das análises do Beraldo e da Amanda, começando com a reportagem sobre a reforma tributária. Amanda, Beraldo, bom dia a vocês, bem-vindos ao Jornal da Manhã. Faz sentido esse otimismo todo do deputado Auli? Não é mais política, agora é técnica, em 60 dias essa fatura está liquidada, Amanda? Oi, Colombo, bom dia a você, Beraldo, Lívia. Eu acho que a questão é sempre política, vai depender muito do governo e do interesse do presidente da Câmara, dos líderes, destravarem esse debate sobre a reforma tributária que, diga-se de passagem, já está bastante atrasado. O projeto foi enviado, o presidente da Câmara praticamente sentou em cima durante várias semanas. Aí, óbvio, houve a tragédia do Rio Grande do Sul, as atenções se voltaram corretamente todas para o sul do país, mas agora precisam se voltar também para a reforma tributária, porque é a grande chance que o Brasil tem de dar um salto de produtividade, de competitividade e de tirar as amarras, pelo menos parte das amarras da economia. A indústria perdeu muito em relevância no PIB nas últimas décadas, já chegou a representar um terço do PIB. Hoje representa cerca de 12%. Há outros setores, o setor de serviços também, que será mais taxado com essa reforma da Previdência. Certamente haverá a força de lobbies, de diversos produtos, exercendo uma grande pressão sobre os parlamentares, ou seja, não será uma discussão fácil, mas é uma discussão necessária. Começa-se por esse grupo de trabalho, o grupo de trabalho pode vingar ou não, então precisa sim da pressão do governo, que é o maior interessado e não pode perder isso de vista, e também do presidente da Câmara, para que essa pauta avance com maior celeridade, porque até agora a gente sabe a pressão que o calendário municipal exerce. Bom dia a você, Amanda. Bom dia, Lívia, Rafael, nossa audiência. O problema dessa reforma tributária é que ela tenta resolver uma parte do problema, e mesmo para aqueles que são entusiastas, para aqueles que acham que a reforma tributária é realmente um remédio maravilhoso para os nossos problemas de tributação. Qual é a minha preocupação? É que, na verdade, primeiro nós teremos a carga tributária mais alta do mundo entre os países que adotam o IVA. Segundo, partindo dessa ótica que a gente diz que está tudo certo com o modelo tributário proposto, é como se a gente estivesse colocando uma gasolina premium num motor que não funciona direito. Esse é o grande problema, é a gente tentar resolver o problema aos pedaços, o Brasil aos pedaços. O Brasil hoje já vem de tanto tempo se complicando, se tornando inviável, pouco competitivo, uma carga tributária tão pesada nas costas do contribuinte que não adianta você fazer só um pedaço, só reforma tributária. É essencial que a gente redefina o Brasil para a gente entender como é que podemos, por exemplo, ser mais competitivos na indústria. Porque se estamos sobretaxando, neste caso, os serviços, que é o que vai acontecer, era de se esperar que pelo menos uma política de estímulo à indústria houvesse, mas não há. A gente só vai ver aumento de arrecadação. A gente não verá algo que, para mim, é fundamental, que é o aumento da autonomia de estados e municípios, porque o dinheiro é gerado ali, o dinheiro tem que ficar ali. A gente tem que acabar com essa história de um estado como o Rio Grande do Sul, que gerou para a União mais de 50 bilhões de reais no ano passado e só viu de volta 17. Isso está absolutamente errado. Então, a reforma tributária é muito mais do que uma simplificação. Ela precisa ser o ponto de partida para uma redefinição do Brasil. E isso não está acontecendo. E isso não está acontecendo.